Geral Coroa, Geral Coroa, bora Geral Coroa atrás, Geral, Geral, Geral Chega Paranóia, Coroa Caralho, que tanto de negro Clicado na frente, externo atrás, externo mais cara atrás Bom externo, bom externo, bom externo, mais externo, mais externo Cola Geral Coroa, Geral Clicado atrás, externo, clicado atrás, externo Clicado atrás, externo, mais externo mais que eu buguei Externo que eu buguei, linda, linda externo, mais externo É uma guilhata lá com gelado Entra atrás, externo, tá bonito, tá bonito Tá bonito que vai ser selo Sei lá, já Mexeu, tô externado, 23 Láudio atrás, BK e RLess Renovei, eu tô externado Renovei Volta pra trás dele, filho de carvalho Não, o Xion tá não, tá não, é o Andrade, tá lá Felizmente todos os BM que tem no mundo aí, tá aí E mais uns 50 pedindo Bora, Biju, bora, Biju Tá onde? Morreu? Externo atrás, externo atrás, externo atrás Lindo externo que é selo, lindo externo é selo Isso aí, caralho, isso aí Agora vamos açoitar esses caras Vamos açoitar esses caras agora Eu tô aqui sentado no trono Ataca na coroa, hein, por favor Que eu vou desbufar de novo Vamos ver se ele não vai cair Geral, geral, dando Ataque, hein Ativou, ativou, ativou Ele tá aqui atrás agora Continua atrás, hein Sênero, ó Morreu Boa, Elias, meu garoto Linda, linda, linda carro, galera Boa, Elias Tá longe, tá longe BK tá levando ele pra sear lá na Croo E aí, família Pega o clube No capitão Ó, ó, ó Ih, foi Ó, tem muita gente dele atrás, viu Tem muita tropa aqui atrás, ó Muito BK deles Muita? Não tem como ter, não Não é possível Tem uns quatro Tá, tá Cola dano Ataca, ataca Morreu? Caiu Boa, meu garoto Uiii Aba, aba, aba Uiii Cancela atrás, cancela atrás Boa Ataca, atrás Morreu, 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 morreu Morreu, morreu, morreu Eu vi, morreu Vai mistar embaixo Vai mistar embaixo Não mistou, olha Não tô vendo a voz do Black Mandei pro Aase É a capa junto Que não tá fazendo diferença Não, viu Morreu Sério? Morreu Ah, não Nem esperou chegar Quem que desbufou? Quem que desbufou? Lohan Manda a voz aí Lohan, eu acho Lohan Obrigado, Lohan Bora, dá dano atrás, galera Geral, dando atrás Desbufei, desbufei Eu acho que não caiu Porra Continua, dano Cancela o externo Cancela o externo atrás Caiu Caiu, caiu Caiu, caiu Para dando coroa, galera Boa, André, boa O ator foi eu, DMG Mas o desbuf foi meu, porra Tá lá atrás Ataca Vai fechar a coroa aí, rapaziada Ataca, ataca, caiu Boa, Elias Bravo Eu matei de novo Ah, Diogo Esse negê manca Agora Caiu, caiu Alô Caiu, acho Trágico Tô tentando Eu tô chegando Eu tô chegando Debufei, debufei Debufei, debufei Caiu, caiu Calma Vê se ele caiu Confirma, caiu Caiu Boa Boa Confira no André não, hein André André, caltota Calma, que de 10 Uma calta aí certa Ataca Dano, dano, dano Vai, vai, vai Tá atrás Acho que morreu Morreu, caiu Caiu Eu acho Acho que é ministrado Doigrou mesmo Tem o filho da puta Ele vai acabar tirando É cru Com os caras Sei lá Só pra pegar Embaixo Tá chegando Não é pelo menos Porque até agora Meu amigo Nada Vai externado Elevador Elevador Externado Cavalo Elevador Mandei pra fora Quase voltou Ele saiu pra lá Tá externado Tá externado Elevador Caiu 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 Nunca duvidei Desse pai Péssimo Porra Dessa vez Não fui eu Que matei Não Vou deslufar Chuta o dano Chuta o dano Caiu 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 Boa 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 Excelente galera Excelente Boa Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto